Nos supermercados Sousa Rede Y você encontra um mix variado de produtos, desde um açougue de qualidade e procedência, nossas delícias da padaria, frutas, verduras e legumes fresquinhos do nosso hortifrute. Estamos sempre pensando no melhor pra você e família, excelência no atendimento, compromisso e qualidade nos nossos produtos e serviços. As melhores ofertas todos os dias. Siga nossas redes sociais, arroba Supermercado Sousa, Rede Y, arroba Supermercado Sousa, São Geraldo. Estamos localizados em São Francisco do Glória, Fervedouro e São Geraldo. Venha nos visitar ou faça o seu pedido pelo nosso WhatsApp, trinta e dois nove 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 três meia sete três três nove ou nove nove um vinte e quatro treze zero meia. Esperamos por você!